Calma aí, velho. Aqui ele não sobe, né? Ele não desliza aqui, tá. Gugu, você tá vendo alguma entrada, velho? Nada, pô. Joga o coração aí na televisão e vai assistir chaves. Ah, acho que tem que pular ali. Não, mas ali não tem nada. Ou tem? Ah, o jogo nem deixa. Ah, o jogo roubou, velho. Quero jogar o 2, mas tá muito caro. Quanto que tá, velho? Ó, caiu ali, ó. Oxi! Por isso, ó. Peste pra se teletransportar para a TV sintonizada. Nunca ia conseguir, bro. Olha lá. É tão bom o... O tutorial. Eu passei pela TV e não falo nada. Aí quando eu morro... Ô, bro. Aí tem outra azul, ó. Aí lá embaixo, né? Agora eu posso cair ali, ó. Só cuidado com o pipoco. Olha os bros aí. É, mas não tem como passar por eles. Pelo menos não por enquanto. Pô, Gugu, o joguinho é massa mesmo, né? É. Ele é estilo inside mesmo? É, estilo inside. Você vai correr, resolver uns puzzlezinhos de leve. Ah, então... Tem uns monstros que estão atrás de você, hein? Ó, vai rolar na live esse jogo aí, ó. Pode ter certeza. Tranquilo, sem susto. O bro se mexeu ali, cara. Ali, ó. Pra você matar lá, ó. Quem, velho? Aí, ó. Esses caras aí com catarro, pô. Vamos ter que jogar os bagulhos nesses caras do catarro, bro. É verdade, velho. É verdade. O teu tá certo, velho. Mas não é em todos, não. Não, não. Era só esses dois que você deixou passar. Caralho. Olhando o chat ali. Tá, calma. Ali deve ter entrada que eu não fui. Cara, não é assim que usa energia não, bro. Os caras pendurados. Ó, tem uns passarinhos aqui, meio suspeito. Acho que é o caminho, hein? Ali o buraquinho ali, né? É, ó. Tem até uma televisão lá atrás, ó. Atrás? Ah, mas acho que tem que entrar ali, ó. Tem que entrar aqui, no choquezinho azul, tá vendo? É, ó, que tem o caminho pra lá, né? É. Ou pular pro nada, que também tem o caminho. Aí você escolhe. Ou só morre no choque aqui. Ah, aqui que tá o negócio, não é? Aqui, ó. Aqui pra baixo. Olha os seus brotes esperando aí. Onde que eu caio aqui, bro? Ué? Eu acho que você não cai aí, não. Você faz a volta lá dentro, ó. O dos bro. Esse Gugu é um gênio compreendido, velho. Melhor correr, né, velho? Se você chegar lá, a gente corre. Se você chegar lá, a gente corre. Se você chegar lá, a gente corre. Pegue aqui, hein. Estrela do mar. Aqui podia abrir, né, velho? No real? Aí seria fácil demais. Ai, calma aí. E você tá atrás de um desafio. Oi? Seria fácil demais e você tá atrás de um desafio. Ai, ai. Desesperei, ai. Oh, vou ter que sair, dá pra pá. Vai lá, velho. Tudo de bom pra vocês, sua família. Tá, calma. Ali eu peguei. Ai, calma. Cadê aquela televisão, Gugu? Tá ali. Eu tenho que dar um jeito de chegar lá de cima e teleportar pra debaixo. Tá ligado? Entendi. Mas só que não tem como você pular aí pra baixo e cair pra cima, né? Não. Poxa, tem um doido pendurado aqui, velho. Só pra falar, pô. Os cara tá aí, ó. Tá, calma lá. Calma lá. Bora pensar. Esse aí é gato. O cara vai fazer gato, ó. Não sabe fazer. Ó, aqui tem uma plataformazinha aqui em cima. Só dá pra subir, hein. Ah, não é? Faça a televisão aí do seu lado, bro. Na direita. Ah, mas tá sintonizada não. Ah, isso. Mas eu posso subir nela. Não leva a lugar nenhum. Ah, mas ali dá, ó. Eu já esqueci a graça de novo. Vou nessa. Volto depois das 10. Vai lá, meu bro. Faz o seguinte. Busca a graça lá. Eu acho melhor ele só ir lá buscar ela. Depois voltar. Daqui a pouco a... A mulher tá banindo o twist da... Vai fazer ele cancelar a internet. O computador dele. Vai fazer ele vender o computador e cancelar a internet. Cadê? Tem que ir pra onde? Calma. Esse negócio azul é muito suspeito. Eu acho que você tem que ligar essa televisão aí. Eu pusei lá pra cima. Também acho. Pensei a mesma coisa. Olha o que eu vamos errar nela aí. Não acho que é só isso. Então acho que tem que achar o cabo. Ali, ó. Ali embaixo, tá vendo? Mas não tem tempo pra subir, né? É, bom. Caralho. Caralho. Despera aí, né? Boa. Movida clorofila. Ó. Tem um... Caramba. É pra cima. Voltei. Seja bem-vinda, Flávia. Seja bem-vinda. Aqui é só subir, né? Ah, tá lá na ponta. Puxa. Como é que eu vou chegar lá, velho? Tem que sintonizar a televisão vermelha. Acho que não tá ali, ó. É, ó. Tá aí, ó. O fio vermelho aí, ó. É, exatamente. Ela tá aqui. Onde é que eu ligo ela? Liga ela na tomada, pô. Tu é um gênio compreendido, né? Porra. Vai aqui. Ah. Isso aqui, ó. Era o puzzle mais difícil desse jogo, velho. Consegui resolver, guys. Tá vendo? Me siga aí pra mais soluções. Olha. Mais de um canal. LT. Tá. Ah. Agora você pode mudar, ó. Que massa. Dar azul pra vermelha, pra cromada. Pois não é aqui o que eu queria, velho. Tá vendo? A panela lá e o outro é o... Ahá. É esse aqui que eu quero. Olha aí. Calma aí, bro. Não era essa torre, não. É a panela mesmo. Bota aqui, bro. Não, não, não. Mas já usa o poder aí, ó. A arvorezinha. Não, eu vou voltar. Ali é o objetivo. E ali... Como tá a história? Tá massa. Vem de boa. E como você tá, Flávia? Como tá suas filhas? Todo mundo bem? Espírito liberado. Uma enguia. Ah, que bom. Não precisa me contar, não. Minhas filhas estão bem e as suas. Acho que tá bem, né? Pra tu saber a historinha direitinho, depois tu sintoniza no YouTube. Deixa eu postar os vídeos lá. Aí você vê com calma. Ai, bro. Cadê? Onde eu tenho que ir? O cara mandou descer, tá de sacanagem. Não, ela mandou eu vir pra cá por um motivo. Calma lá, calma lá. Não tem lógica, né? Olha os periquitos descendo. Não, mas se mandou eu vir pra cá por algum motivo. Não tem sentido. Calma lá. Olha ali, ó. Você jogou a graminha aí? Vai que ali do lado era aquele cabo que dá pra você deslizar. Qual cabo? Esse azul? É ali, ó. Lá em cima lá, ó. Não, sobe lá. De energia mesmo, você fala, né? É, tem um cabo bem ali, né? Pode ser, pode ser, pode ser. Faz sentido. Vou assistir lá, então. Não, mas assim, começa assistindo aqui, né? Aí depois tu vai pro YouTube, pô. É isso mesmo. Cadê? Pra qual lado? Pra qual lado? Pra qual lado? Pra cá, né? Ah, porra. Esse lugar é grande, velho. Pelo amor de Deus, velho. De escama. É grande demais. Pelo pra cá. Só espero estar indo pro lugar certo. É muito grande o local. E você percebeu que você nem gritou pra ver o dia que era o amarelo? Hum, verdade. Esse aqui não dá até que ser pelas costas, né? Eu vi que nem apareceu o Shiny, né? Ué, ele deixou o cocôzinho dele aqui, velho. Ô, bro. Ué. Ué. O cara fez cocô. Deixou o... 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 o que é isso, bro? É pra você ter uma lembrança dele que ele teve por aí, pô. Puxa. Na verdade... Ele tá te fertilizando, pô. O maluco deixou o Diglett ali no meio da parada. Ó, amarelo. Calma aí, tem pra baixo aqui. E tem pra cima, tá? Deixa eu ver o que tem pra cá. Ele tá ali, né? O bicho entra, sai... O que é isso? Ah, tá. Aqui é a TV. E tem duas. Sei lá. Vê se foi o lado bom. Você ainda não teve que lutar contra ninguém. Nem vai arvorizar, né? Você tá ali embaixo, bro? Tá vendo? É atrás de você. Não, tá. Vou só ligar aqui. Ué! Curtiu? Eu vou arborizá-la agora. Deixa eu pegar aqui os mantimentos energéticos. Vai lá, bro! Por que você não está ligando? Ah, aqui precisa de duas fontes de energia. A outra. Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Ah, apertou muito errado. Vai lá pra baixo. Vai, bro. Pra cá. Rapaz, você venceu! Fique vivo, bro! Olha o tanto! Não é o tanto do Gugu! Quase ninguém, pô! Pense pelo lado bom, vai que você desliga alguma coisa aí e todo mundo vai atrás de tudo! Já pensou? Olha, tem um que está diferentão ali, velho! O amarelo ali, olha! É a TV Lizão que você vai usar! Aí, olha! Cadê? Aí, olha! Diagunça é tech, Diagunça é agro! Diagunça é tudo! Ah, eu vou no backstage aqui, bro! O que é escuro, velho? Dá para ver nada! Mano, você é uma lanterna, né? Tá, 2x0 para a rampa aqui! Ali eu subo! E aqui não tem nada muito bom, bros! Vamos subir ali então! Olha aí, velho! Todo esse caminho para nada! Deve ser ali embaixo! Tem um monte de TV sintonizado na mesma coisa! Rosa! Ali embaixo aonde? Embaixo de você aí! Mas tem a grade ali para não entrar! Por isso! A televisão está sintonizada no rosa! E essa parada aqui brilhando também! Que parada brilhando? Não, ela está mudando! Lá em cima do que você estava com o seu lado de costas para pular! Tinha uma parada na sua esquerda! Lá no canto da parede, brilhando! Deixa eu ver! Olha para... Olha ela aí! Espírito libertado! Lobo! Eu acho que é subindo aqui, olha! Não tem nada ali! Ou tem! Pode ter, velho! Pode ser alguma coisa também, né? Hum! Deixa eu pecar que eu escrevi uma coisa aqui, olha! Aí ele encosta então me empipouco! Esse aqui eu vou... Para iluminar diferente isso aqui, olha! Você encostou, bro! Vem cá! Vai lá... Vamos! Achei outro... Memória desbloqueada Acabou eles pulindo a água Aqui é isso mesmo, tem que ir naquele amarelo Porque não tem outra opção Vamos por eliminação Aqui é esse fio não Vamos embora A primeira abertura falou Vamos dar um rolê Olá Não bro, sai Já pula Para ligar essa tv eu preciso ligar 3 fios Porra, vai ligar o que? O home title, o aparelho da net E o dvd? É, bicho aqui é brabo É melhor dar um pulinho né Porque aqui a queda é para sempre Tem que pular É, rapaz Sai da minha tv bro Minha O cara está mó de boa assistindo Cara, o tanto de pauzinho velho Você vê que dali se você entrar você sai lá em cima Tem que entrar no óculos Tem que entrar no óculos Tem que pedir patrocínio para a monster O energético está sempre on as livres Kkkkkkk É verdade É verdade Faz todo sentido Na verdade Tá, tem que vir para esse Apacaxi? É Vira aí monster Quiseram me patrocinar Pô, eu peguei o cabo mais longo né velho Tipo Já começou pelo pior Pô Pô Esses steps são tudo vagabundo Dona sorte, sujeiro de cabo Caraca É aqui, bicho Por sério É o bro aí, o bro aí Fui Fui Ah, daqui para sair Voltei lá para o lugar, que bom Menos pior né, o tanto de árvore Tem mais uma lá para frente onde acendeu o cabo Ah, esse cabo foi, deixa eu ver esse aqui então Ele cai Ele cai? Cai Mas eu não posso cair por aqui Por onde que eu desço? Acho que é pelo outro lado não Ah não, lá ele entra na TV né É Ó, tem um buraquinho aí ó Não tem não Eu acho que é um buraquinho Por que não entro ou não? É rico, ele vai congelar, né? Nossa, que lapada Será que não dá pra pular daqui não? Aí, o cabo ali embaixo Vem aqui, ó Lá pra baixo, mas eu não consigo chegar lá Ué, você pula, dá um pulinho e desce, não? Já cai morrendo Eu já caí sem poder clicar, entendeu? Vamos tentar de novo Tentar cair naquela paradinha ali É, dá não Dá não, tá bloqueado E aqui? Ah, aqui o muro, porra Ou o do rolê Você cai aqui Deixa eu descarar pra baixo não, minha filha Até aqui Até aqui é só cair Deixa eu ajeitar minha coluna Antes que me chamem de cobra Ali que liga a TV Como é que eu subo ali? Olha, lembrou o cromado ali, ó Verdade Deve ser pra cá Não é pra cá É pra baixo Pra baixo Pra baixo tem dois, né? Sou bom Nessa parte aqui eu sou bom Eu nem desespero É de boa Olha lá a ponta Caraca, eu tenho que ir Olha o Bruno pendurado Salva o cara Ele vai cair, Bruno Vou salvar ele mesmo Vem cá, Bruno Tem que tá mais perto Pra salvar ele Ela é meio ruim de mira, né? Siga meus bons Ui Nossa No limite Ai, que elevador rápido, velho Vai subindo Cacete Ué, tinha um lá pra baixo Tu viu alguma coisa? Eu não vi, não Deve ser em outro Deve ser no caba azul Eu vou caçar É um lá pra baixo É o leão É o leão Acabado Siga meus bons Vamos! Aí! Olha lá ele! Agora dá um grito aí pra ver pra onde é que é Pode ser no outro lá pra baixo E aí, João! É meu filho, tu não vai voltar não Você achou ruim? Você achou ruim que ele era rápido? Beleza, agora falta um Tem que ver que ele tá pra baixo e ele tá pra cima Ah, vai ser aqui nesse cabo Nesse cabo? Tem que ver que ele tem pra cá Tem que ver que ele tem pra cá Tá bom Não foi nada Muito bom, galera Ela parece bem pequenininha no mundo gigante né velho E aí Jags, que aí meu brô, beleza cabrão DF E aí